Só quero ouvir tua voz, teu amor Não me entregue pra solidão Só quero ouvir tua voz, teu amor Não me entregue pra solidão Hoje eu tirei o tempo pra te ver Nesse meio tempo eu pude entender Nem sempre as escolhas são o que parecem ser Todo mundo tem na vida uma história Um amor que já viveu alguém pra se lembrar O meu passado é o meu presente bem guardados na memória E no peito um coração que vai na sua direção Pensar em ti é o recomeço de uma história E a certeza de um final feliz Te quero sempre ao meu lado, meu bem Só vou viver por você Te quero sempre ao meu lado, meu bem Só vou viver por você Só quero ouvir tua voz, teu amor Não me entregue pra solidão Só quero ouvir tua voz, teu amor Não me entregue pra solidão Hoje eu tirei o tempo pra solidão Hoje eu tirei o tempo pra te ver Nesse meio tempo eu pude entender Nem sempre as escolhas são o que parecem ser Todo mundo tem na vida Todo mundo tem na vida uma história Um amor que já viveu alguém pra se lembrar O meu passado é o meu presente bem guardados na memória E no peito um coração que vai na sua direção Pensar em ti é o recomeço de uma história E a certeza de um final feliz Te quero sempre ao meu lado, meu bem Só vou viver por você Te quero sempre ao meu lado, meu bem Só vou viver por você Te quero sempre ao meu lado, meu bem Só vou viver por você Te quero sempre ao meu lado, meu bem Só vou viver por você Te quero sempre ao meu lado, meu bem Te quero sempre ao meu lado, meu bem Tchau!